Romanos 2, versículo 15 Pois mostra uma obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quarta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora a vermente, é sim, de verdade. Papai do céu, obrigado pela noite feliz. Nos dá um dia de paz. Nos mostra o caminho a seguir. Envia os teus anjos para nos proteger. Nos livra de todo mal. Nos livra de pecar. Máximo respeito. Tchau, Romanos.